Não é difícil chegar à Ilha da Madeira e encontrar o sítio onde o fenómeno viveu. Os taxistas já sabem o caminho do cor e o roteiro poderia entrar nos guias turísticos da ilha. Vêm muitas pessoas todos os dias, vêm pessoas de terras longínquas, ver o sítio onde ele cresceu. Francisca vive por aqui há mais de 50 anos e amiga da família Aveiro viu Cristiano crescer. Ainda lhe mudei as fraldas. Há 20 anos encontraríamos Ronaldo aqui. Quinta Falcão, bairro humilde, construído na encosta da serra. Foi nesta preceta, em terra batida, que Cristiano deu os primeiros toques na bola. Os malas chegavam aqui, ficavam aqui a corredor, aquilo a colosceroia de baliza e ficavam uns chinguesais. Conforme ia marcando e assim, chegaram ao final. E ele já se destacava nessa altura? Nesta altura ele já jogava a bola. Ai, era reguelha. Era mesmo reguelha. Meus vizinhos faziam imenso barulho com ele, porque ele queria estar aqui só a jogar a bola. Chegava a partir os vidros dos vizinhos. Era mesmo reguelha. Da casa onde cresceu, resta apenas o chão. O número 26 deixou de existir à medida que Ronaldo se foi transformando em estrela mundial. A casa era uma casa coberta com loja. Era uma casa mesmo de gente pobre. Era uma casa da câmara, não pode ser uma casa de gente reta. Tenho aqui uma recordação da casa aqui do Ronaldo. E este é o Ronaldo em pequenininho. Este é o meu filho que estava aqui e ele estava ali aqui a pedir um papo seque. A casa camarária deu lugar a Alcatrão. Agora serve de estacionamento improvisado. Para mim foi bom. Fiquei com este espaço. Fiquei com este espaço todo. Para pôr os carros. Para mim foi bom. Mas era melhor deixar, tirar umas fotos primeiro e para não desmixar a casa. A gente já ficava com mais recordações. Teve pena? Teve. Porque eu, pronto, na minha fraca inteligência, eu pensava que podiam fazer ali um museu. Porque assim também vinha muito mais pessoas aí. Porque é bem dizer, eles vêm, mas só olham mesmo para o espaço onde a casa estava. E assim é como pena que de onde morreram a casa. Isto era o recreio, na hora do recreio. A antiga escola foi desativada, está para venda e o abandono tomou conta das salas de aula. Aqui era um pequeno refeitor, mas como você vê... Está tudo abandonado. Está tudo abandonado, exatamente. Agora está numa percorria. Está tudo abandonado.